Literalmente o The Boys lançou mais um jogo dentro do Roblox, galera Se vocês não sabem, The Boys tem uma das maiores empresas dentro do Roblox Que é a Box Studio Ou Boys Studio, eu falei Box né Ele literalmente tem mais de um milhão de membros, um milhão de seguidores Então o cara é muito famoso, galera E vocês podem estar vendo aqui que o total de índices, total de entradas dos games O cara literalmente é um dos maiores desenvolvedores do Roblox Ele já destruiu aqui o Anime Fighters trazendo e retornando esse jogo à vida né Querendo ou não, o Anime Fighters tinha 6k de pessoas jogando E agora tem 24k de pessoas jogando A gente teve aí o Onifruit também, que foi um jogo muito famoso dentro do Roblox Muita gente jogou, com certeza você jogou também A gente teve aqui o Anime Last Stand Que era de alguns desenvolvedores E o The Boys foi lá e comprou esse jogo, galera E agora ele tá conseguindo ressurgir das cinzas desse jogo Tava pegando também 5k de pessoas jogando 4k de pessoas jogando Não tava tendo atualizações boas E aí mano, agora o cara trouxe de volta Pra cerca de 20k de pessoas Tava tendo ali a meta do All Size Tower Defense E claro, se tem esse AOPG aqui Que eu não faço a menor ideia De que jogo é esse aqui Bom, eu nunca joguei esse jogo aqui não, galera Pra falar a verdade Bom, e literalmente aqui ele mostra que os jogos Que fizeram parte dessa caminhada Pra ele tornar o que é hoje a Boys Studio, sabe? E esse cara aqui é o fundador de O Boys Com certeza você já conhece esse cara E também tem equipe de desenvolvimento Então ele resolveu tá lançando esse jogo aqui O Anime RNG Cara, esses jogos aqui tão ficando muito famosos Graças ao Soul RNG Algo desse tipo Que tem quase 200k de pessoas jogando Só que galera Esse Anime RNG Ele é meio que um Battlegrounds, tá bom? Então é uma fórmula de tá tendo mais alguma coisa Pra tá fazendo dentro do jogo Só que literalmente Quando a gente desce aqui A gente tem apenas 79 pessoas Jogando o jogo do The Boys Sendo que o The Boys é gigantesco Então literalmente Será que esse jogo aqui é muito ruim? E literalmente ele acabou de ser lançado Acho que tem um ou dois dias Claro que eu já vou vir aqui ver as Game Passes, né galera? O que é isso? Serve ao privado 400 Robux? Mas também aqui a gente tem a Run A gente tem o VIP A gente tem o Extra Lucky A gente tem o Flash Roll Então a gente tem muita coisa aqui, né? Mas cara, eu quero tá testando esse jogo Como que só tem 79 pessoas jogando? É o The Boys? Vamos lá, vamos tá testando isso aí Bom, beleza A gente vai querer tutorial Eu não quero tutorial Irmão, salto tutorial E a gente tem um jogo aqui Bem bonito pra dizer a verdade Olha aí só Ele tá legal Mas enfim Aqui a gente tem o Story Que obviamente eu não tenho nada Acabei de estar entrando O Shop também eu não tenho nada Super Roll Inventário eu não tenho nada Settings Activements também não tenho nada Ok, uma coisa que eu tenho que tá fazendo Obviamente é o Roll Vamos lá Vamos ver o que a gente consegue Tá coletando nesse negócio aqui, galera Eu consegui o Asta Eu vou tá equipando aqui Um de 10 E literalmente é um surf Auto Roll Vamos tá deixando aqui o alto E vamos ver o que a gente vai tá conseguindo coletar, galera Uma coisa interessante Querendo ou não Agora é o da Sakura Coitado, a Sakura não faz nada É que literalmente O jogo Ele meio que saiu tarde, né? A gente teve muito anime em RNG Eu até acabei gravando aqui alguns também E inclusive Podemos dizer que esse aqui Talvez Não vá tá fluindo Como os outros E esse jogo aqui, cara De RNG Literalmente você tem que tá ficando parado, né? Você não faz muita coisa E até pra você gravar conteúdo de YouTube Não tem nada, cara O que eu vou tá gravando aqui? Opa, Goku Consegui Boa Só uma horazinha, né? Bem tranquilo Peguei o Asta de novo E, cara A gente tem aqui algum tipo de missão Dentro do jogo Aqui a gente tem um crafting Com certeza eu não vou nem vir aqui Porque eu não tenho nada Eu também não tenho o auto-skip, né? Porque eu não vou tá comprando a Game Pass Secret NPC Tá, esse cara aqui não vai fazer nada Só tá falando sobre o Lucky Deixa eu dar skip aqui Pra cá tem alguma coisa? Não Pra cá não tem nada É literalmente esse é o mapa, né? É literalmente esse é o mapa A gente tem um cara aqui com a do Tanjiro Como que eu pego o Lucky? Tem como pegar mais Lucky? Uh, Levi Da hora Vou equipar esse aqui, galera O que que a gente pegou? Uh, ó Beleza Até que consegui uma coisa diferente, né? Será que eu vou tá conseguindo alguma coisa melhor? Como que a gente vai pro PVP? Não tem PVP dentro desse jogo? Ah, Teleport Battle Royale, né? Tá escrito aqui gigantesco Eu vou tentar coletar aqui um mais difícil Porque eu acho que esse aqui do Levi É o mais difícil que eu coletei até agora, né? Bom, agora eu coletei um negócio aqui Ó, mano Tem um parkour Ah, será que eu consigo fazer esse parkour aqui? Tranquilo Eu não sei Vou tentar fazer esse parkour aqui Tranquilo Já morri Opa Já coletei aqui um Shinobu Beleza Deixa eu tá coletando Ah Ih, peguei outro 650 Opa, vamos equipar aqui É que também é da hora, hein? Wishigo Top Dei sorte, dei sorte O que que eu tô vindo aqui? Será que tem coisas que melhoram um pulo ou algo desse tipo? Eu não faço a menor ideia Ai, que isso? Mano, que susto Caraca, o que que aconteceu aqui? Eu encontrei aqui um de 3 mil Caraca, claro que eu quero equipar Nossa, eu fui muito sortudo Inclusive Eu não sei pra onde que eu tenho que ir agora Será que eu mato aquele ali? Ih, mano, o que que eu faço agora? Eu acho que eu morro, né? Esse aqui Ó, consegui chegar aqui Caraca, mano Eu fui no pixel, tá? Aqui eu fui no pixel Esse aqui eu também vou no pixel Nossa, eu sou muito bom E agora Cheguei Boa Ah, eu posso estar coletando um negócio aqui Será que tem mais alguma coisa? Acho que não, né? Deixa eu ver Clean reward Vamos ver o que que a gente consegue pegar aqui, galera Demora, hein? Beleza Eu coletei alguma coisa Só que eu não consegui ver Deixa eu ver aqui Ih, mano, o que que eu coletei? Police Ah, tá Eu não sei o que que eu coletei Lucky Será que foi meu luck? Olha só Olha só aqui a minha coleção, galera Tem muita coisa, hein? Pra eu pegar ainda Esse aqui eu acho que foi o melhor Meu inventário Itens Aqui, ó Coletei luck 150 de booster Da hora Achievement Só daqui a pouco Ah, esse aqui eu já tenho, ó Parkour Super roll E 25 gemas Clean Beleza, deixa eu dar um super roll Ah, tem que fechar esse aqui Super roll Vamos lá Vamos ver o que a gente vai conseguir Sakura Eu não sei se eu coletei essa sacra healing Eu vou estar equipando de qualquer forma Não, eu não tinha coletado essa sacra Boa Vamos ver o craft, galera Ah, olha o craft Ó, eu tenho uma um Goku Opa, não Extra Deixa eu ver se eu tenho um Extra Super Lucky Não, Super Lucky eu não tenho Deixa eu ver o Extra Eu acho que eu não tenho Esse Exa Flame Deixa eu ver se eu tenho Exa Flame Não, não tenho Eu tenho o Lucky Potion Eu vou estar equipando esse aqui O Exa é o mais forte que eu tenho Aí eu vou estar utilizando aqui Minha poção de Lucky 150 de booster Beleza Auto roll E roll E agora eu vou ficar com booster Vamos ver se a gente consegue Coletar alguma coisa muito forte Quanto tempo? Ah, mano Eu quero pegar o Sanji Tem um tal de Sanji Ih, mano O Lucky é só de um minuto Uh, peguei o Gara Boa Equipe Caraca, da hora Olha o Gara Pô, sei lá, galera Eu acho que tem tipo Um jogo de RNG Pior Do que esse aqui Esse aqui tá até interessante Tem um Uh Eu quero É verdade Tem que ir no Battlegrounds ainda, né Temos que lutar Eu queria ver se eu consigo coletar Alguma coisa melhor que 3 mil Só que assim Esse aqui é muito melhor Que outros jogos de RNG Dentro do Roblox Só que tem muita pouca pessoa E também, tipo Só o The Boys Deveria ter pelo menos mil pessoas Jogando isso Pela imagem do cara Tem jogo muito ruim de RNG Que tá com mais jogadores É estranho isso Acho que eles não divulgaram direito Ou o jogo tá todo Uh Sai bamba Tá, não tem uma aura legal Enfim, eu vou ficar aqui um pouco Pra ver se eu consigo Tá coletando algo interessante E aí depois a gente vai no Battlegrounds Pra vocês é cerca de 1 segundo Olhem só Eu consegui tá coletando aqui, ó Uou Do Sanji Mas agora Eu quero tá pegando Os Artments Que a gente conseguiu coletar Que possivelmente A gente vai tá coletando Alguma coisa legal também Aqui, ó Super Roll Mais gema Eu não sei o que faz com essa gema A gente tem que tá vendo Isso aí nesse momento Só uma Que a gente acabou coletando Caraca Achei que seria mais Tudo bem Fazer o que? Vou fechar esse aqui Será que é aqui no Shop? Aqui, ó Não, mas sem gemas? Não Um Super Roll Isso aqui é pro Robux? Ah, isso aqui é pro Robux, né Esquece, então Isso aqui é Pack Não, eu não quero Pack, mano O que que eu faço com as minhas gemas? Aqui, ó Tem um Super Roll Mas o que que eu faço com as minhas gemas? Eu consigo tá trocando pro Super Roll? Tá, aqui no meu inventário Eu tenho um Super Poção E eu vou tá utilizando aqui o Super Roll E é isso Vamos ver se a gente consegue Alguma coisa interessante Ué Peguei uma coisa legal Sink of Pride Mano, 1500? Ah, 1500 não Ah, 1500 é ruim, galera Calma aí Mano, o que que eu faço com essas gemas? Eu consigo comprar alguma coisa? Eu não sei Eu não sei O que que eu faço com essas gemas? Beleza Eu não consegui coletar aqui nada de importante Deixa eu tá acabando de roletar isso aqui Deixa eu deixar off E eu quero tá utilizando aqui O que eu tenho de mais forte Deixa eu ver qual é Ih, mano 1,5 Ah, tá na ordem Esse aqui, ó É o que eu tenho mais Tem até que eu te cena, né? Que da hora Tá, eu vou utilizar o Eza Agora eu tenho que vir aqui no meu inventário Tá equipando Boa E agora? Será que tem um Barrel Ground? Teleportando Beleza Tamo aqui no Barrel Ground, galera Temos pessoas aqui para lutar com Tem um cara aqui no chão, mano Ih, quantos caras ali Eu vou me meter aqui no meio dessa luta Será que vai dar bom? Eita, mano Segundo Terceiro Barragem Errei É, mano Eu não sou muito bom em Barrel Ground, não, galera Já toma Calma Deixa eu dar um soco aqui Será que tem como vir em evolução? Eu acho que normalmente a evolução é no G, né? Eu tô com a mesma habilidade do cara Eu tô sendo combado Tá, Barragem Ih, fui cancelado O que que eu faço com o Stomp mesmo? Ah, tá Mano, tem um cara aqui quando Nossa, eu chutei ele pra longe Translam Beleza Não consegui acertar Barragem Fui cancelado de novo Eu não sei lutar Galera, em Barrel Ground, mano Eu vou tá morrendo Acabei morrendo Ou não Ainda não morri O pessoal tá tudo vindo atrás de mim Ó, ó Errou Acertou Morri Cara, não tinha nenhuma morte dentro do servidor Eu acabei de entrar e morri Sei lá, eu fico muito chateado com essa parada de Barrel Ground, cara Eu percebo o quão ruim eu sou Ou Também É tudo culpa dos gringos Ah, mano, esse cara Eita O que é isso? Como que eu erro? Tá Dei um soco aqui Pra acertar esse cara Ah, mano O cara tem o teleporte Errei Ah, mano Eu erro tudo Ah, o cara saiu na hora que eu ia matar ele Vocês viram? O noob Ah, agora eu tô sendo combado aqui Tá, eu não consigo jogar RNG, mano RNG não Battleground Deixa eu voltar, mano Eu não consigo jogar isso aqui, né Eu não consigo jogar RNG, mano Amigo Tchau E aí